Olha, admiro demais esse cara, René Simões, o estudioso do futebol, o cara acima do bem e do mal. Naquele caso do Neymar, com o Atlético Goianiense, ele saiu brigando com o Dorival Júnior e o René falou, olha, estão criando um monstro, cuidado, ele prevê, ele profetizou que o Neymar seria problemático fora das quatro linhas, mas pisou na bola na declaração que ele deu sobre volta do futebol. Disse o seguinte, vamos discutir o futebol como fator social para ajudar as pessoas que estão em casa enlouquecendo. Eu tenho amigos aqui que já se separaram, outros já bateram na mulher, outros batem no filho, estão enlouquecendo. Então, se colocar o futebol de volta, pode ser que ajude alguma coisa. Nós já tivemos mais de 100 jogadores brasileiros com Covid, nenhum deles foi internado e tubado. Ele minimizou a questão dos atletas que, por condições de saúde melhores, não foram entubados por causa da Covid. Ora, nem preciso ler o resto, é até constrangedor você ler uma declaração dessa. Quer dizer que se voltar ao futebol, o cara se comporta melhor e não bate na mulher? Não é uma questão de futebol, é uma questão de caráter, de mau caratismo o cara que bate na própria esposa ou nos filhos e que o futebol precisa existir para o instinto desse bicho parar de reagir assim. Paciência. Gosto do René Simões, mas pisou legal na bola. Até mais.